Amigos e amigas, está começando mais um Plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou na noite desta sexta-feira o mais recente balanço, atualizando os números da pandemia de Covid-19 na cidade. O município registrou mais um óbito em 24 horas. Esta semana, foram seis vítimas fatais. O número de mortes pelo novo coronavírus subiu para 142 durante a pandemia no município, de acordo com o informe oficial. Ainda no boletim desta sexta, a Prefeitura anunciou mais 21 casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. O número de casos subiu para 3.434 durante a pandemia, sendo 436 em profissionais da saúde. O número de pacientes recuperados da doença subiu para 1.545. O boletim da Prefeitura informa também que, no momento, Friburgo tem 11 casos suspeitos. Sete estão em isolamento domiciliar, um está internado e três óbitos seguem sob investigação. A Prefeitura disse também que 6.300 testes foram descartados, de um total de 9.744 testados. Este foi mais um Plantão Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.